Entre janeiro e junho deste ano, a Secretaria de Estado de Segurança Pública deflagrou 42 operações integradas em 101 municípios de Mato Grosso. Sobre o balanço das operações integradas, no primeiro semestre de 2019, a gente volta a conversar ao vivo com o nosso multimídia arisco, ligeiro, serelepe, Oliveira Júnior. Quantas pessoas foram presas nessas operações? Ok, Nivaldo, estamos aqui na Secretaria de Segurança Pública, que é o secretário de Junto de Integração Operacional da SESP, para repercutir esses números deste primeiro semestre. Isso mostra, em alguns casos, a redução de alguns crimes, né? Mas existem outros crimes que estão crescendo e preocupando a sociedade, principalmente o aumento de número de furtos e roubos, assaltos a veículos aqui, principalmente na capital. Como é que a Secretaria vê o crescimento deste tipo de crime, Coronel? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Edivaldo Ribeiro. Bom dia, telespectadores do programa Cadeia Neles. A Secretaria de Segurança Pública tem trabalhado nas operações integradas, com foco realmente na redução de alguns índices criminais. Essas operações têm um resultado muito positivo, né? A gente faz a operação em todo o estado de Mato Grosso. Hoje nós temos aí só no primeiro semestre praticamente 42 operações integradas, realizadas em 101 municípios do estado. E essas operações, elas realmente vêm com reforço, um suporte muito grande no âmbito da segurança pública, pois envolve todas as instituições que compõem o sistema. Envolve Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, DETRAN, Politec, Bombeiro. Então, realmente traz um resultado muito positivo e muito produtivo. A gente foca pontualmente em alguns crimes específicos de acordo com o monitoramento estatístico de cada região e a gente percebe que o resultado tem sido satisfatório na medida que a gente tem visto, né? A nível de estado, a redução de índices de maneira bem favorável. Nós temos aí uma redução na questão do crime de homicídio, né? Na margem de 13%. Nós temos aí a redução do crime de roubo, de forma geral, na margem de 23% também. E a proposta da Secretaria é exatamente continuar monitorando os índices, né? E focar naquilo que a gente vê que está tendo aumento. A gente tem aí a situação, né? Como foi colocada a questão do roubo e furto de veículos. Alguns casos que terminam até em latrocínio. É o que é que é a morada do ouro. Sim, então a proposta da Secretaria, a gente percebe que a medida que tem esses aumentos desse crime é focar para ações pontuais no combate a esse tipo de crime. Embora a gente perceba que está tendo um aumento considerável do roubo e furto de veículos, a gente percebe também que o trabalho das instituições da segurança pública, polícia militar, polícia civil, na recuperação desses veículos também tem sido muito produtivo. A gente tem um alto índice de recuperação dos veículos roubados. É claro que a proposta da Secretaria é que não aconteça o crime, né? Realmente prevenir para que não haja a prática delituosa. E é nesse foco que a gente trabalha sempre no monitoramento desses índices para que a gente possa planejar junto às instituições, junto aos dirigentes, ações no caráter preventivo e repressivo para que esses índices estejam cada vez menores. E falar em prevenção, a Operação Lei Seca, que vem sendo deflagrada com sucesso, a Operação Conjunta da Polícia Militar, a Polícia Civil, a CEMOB e a Delegacia de Delitos de Trânsito, tem prendido cada vez um número maior de pessoas dirigindo sob efeito de álcool. A lei está muito branda, o pessoal está relaxando. O que está acontecendo? Porque o número só cresce, apesar da Polícia fazer o seu trabalho, Corana. É, apesar de todo o trabalho que é feito em cima da Lei Seca, a gente destaca que é realmente uma ação muito grande e muito exitosa e que envolve vários parceiros, dentre eles o DETRAN. Recentemente a gente conseguiu envolver a própria Polícia Rodoviária Federal, a CEMOB do município de Cuiabá, a Guarda Municipal no município de Várzea Grande e a proposta da Lei Seca é realmente a questão da conscientização. A ideia é que o condutor realmente saiba que a Secretaria de Segurança Pública, que o DETRAN, que as instituições policiais estão intensificando esse tipo de operação para que a pessoa realmente tenha consciência de que se ela beber e dirigir, poderá cair numa operação e realmente as medidas decorrentes daquela operação são bastante enérgicas, são bastante duras e elas têm se intensificado cada vez mais. A proposta da Lei Seca pela Secretaria realmente é uma proposta de valorização da vida, de preservação da vida, de educação do trânsito para as pessoas que ainda têm o hábito de dirigir mesmo sobre influência de bebida alcoólica. Uma última pergunta, Coronel, com relação aos crimes cometidos de violência contra as mulheres. Existe a promessa, já há alguns meses, do plantão da Delegacia da Mulher no Planalto. A última informação que nós obtivemos é que a obra foi concluída, está pronto o prédio, mas falta pessoal para operacionalizar, para voltar a funcionar esse plantão ali. É isso mesmo? Está faltando pessoal? A Secretaria de Segurança Pública tem um foco pontual justamente na questão do crime contra as mulheres. Nós temos aqui a nível de Gabinete de Gestão Integrada um comitê temático que trabalha especificamente a questão da mulher. Então, as tratativas para a ativação da Delegacia e do Plantão da Mulher estão acontecendo, estão avançando. Realmente, a gente esbarra ainda em alguns problemas estruturais, mas que o secretário tem se esforçado, e a secretaria tem se esforçado, a delegada da mulher tem se esforçado para que a gente possa realmente ativar. É um compromisso do governo do Estado à questão do plantão da mulher, e que nós estamos aí trabalhando todos os esforços para que a gente consiga, no âmbito da Polícia Judiciária Civil, reunir um grupo para que possa ativar a delegacia. Obrigado pelas informações, coronel Fortes. Voltamos com você, Divaldo.